Goal! 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 Wesley, Sport TV, o canal campeão. Speed da Telefônica, mais conhecimento na volta às aulas. Goal! É do Santos! Molina batendo de longe, surpreendendo o goleiro Michel. Molina! 22 minutos no primeiro tempo. Molina! 1 para o Santos, 0 para o Chivas Guadalajara, Alex Escobar. Olha o Molina, é um bom jogador.